Coração Tenho 18, gente Tenho piercing no umbigo? Tenho Rainha de copos é legal também, uma boa ideia Aí é o vestido, né? Ai, vou, eu quero ir de vestido no Halloween Eu quero muito ir de vestido Seus pais não liam fazer live de madrugada? Não, gente Por que eles iam ligar? Tô de férias Gente, não gosto muito e não colocaria Mas, cada um faz o que quer Fala um pouco de inglês Não, gente, pelo amor de Deus Vai de Barbie Se eu cria um UFC pra você, você ia ver? Óbvio, eu ia amar se você criasse Sério Vou ficar muito feliz Obrigada pelo presente Você tem vontade de fazer algum procedimento? Gente, tem hora que eu quero Tem hora que eu não quero Tem hora que eu sismo Quero botar um silicone Aí eu desisto Tem hora que eu quero isso Tem hora que eu quero aquilo Mas eu acho que eu não quero fazer nenhum Eu gosto de mim, assim Eu sou de São Paulo Vai de Barbie assassina Como que é Barbie assassina? Oi, Letícia Boa noite Vai de Princesa assassina Pode falar de seu Pode Oi Caralho, quebrou meu príncipe Aí quebra o dente, né, meu dente Brincadeira Meu dente é forte Ai, ai É uma boa o espírito É da minha irmã Eu roubei Linda, mas pique-me Por que pique-me? Vai de Arlequina Gente, Arlequina Já é muito antigo, eu acho É só clara, amiga Não, eu tenho um irmão Vai de Cupido Gente, eu não vou de Cupido Porque eu tô precisando de um Cupido Tem que ter uma pessoa azarada no amor? Sou eu Tipo assim Muito Brincadeira, gente Eu não sou azarada É porque eu não gosto de ninguém Tipo Eu não consigo gostar de ninguém Parece Acho que eu perdi meu coração Oi, Henrique Tenho 18, gente Já sorriu Deixa eu engolir isso É Cupido é legal mesmo Quem escolhe muito Acaba sem ninguém Não é assim não, gente Isso, cria Acabou, meu perito Eu queria mais um Já trai o avô e traída Não 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 pretendo pintar o cabelo, gente O que que é 244? Gente, eu não pinto Quer dizer, eu não corto o cabelo Por isso ele cresce Só por isso Vai de Homem-Aranha Nossa, eu acho muito bonita Aquela roupa Tipo, eu acho legal Celuleira natural Sim, gente O que que é isso? O que que é 244? Sei lá Não, eu não pintaria o cabelo, gente Eu gosto muito do de natural, assim Sorri Ai, ai Qual o seu tipo de garoto? Gente, eu gosto de mais hélio Mais alto É O que 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 é Isso é alguma coisa da vida Gosto de pessoas, assim Com cara de brava, também Mas que comigo é fofinho Gosto disso Fala uma cor Cinza Cinza é minha cor favorita Essa cor Assisti o Barbie Assisti 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 Vocês Oi Gente, eu tô de pantufa Eu não tô nem descalça Nem de meia Oi, lindo Saudades Pagou quanto no inglês da Barbie? Gente, não fui eu que paguei Eu não sei Foi meu pai Tô pensando Rokutan O que que você acha? Ah, se te incomoda Toma Se não é uma coisa Se te incomoda, não Você tem 1,60? Tenho Qual o seu celular? É o 14 Perfeita Ah, obrigada Muito obrigada Ô, perfume da Barbie Eu gostei, gente Eu já falei Eu peso 45 Só leve Você é linda Obrigada Muito obrigada Vou dormir Mandar boa noite Beijo, linda Boa noite Daqui a pouco eu já vou também Gente, eu não torço pra nenhum time Dorsinho, peito lindo Muito obrigada Camiseta bonita Obrigada Ai, eu aviso Você tava aqui Eu nem sabia Beijo, linda Boa noite Gente Você pinta a unha? Pinto Eu acho que eu já vou desligar também Minha live Porque eu preciso dormir Entendeu? Mesmo não estando com sono Eu vou dormir E é isso, gente Eu acho que são Sei lá Eu não tenho nem ideia de coração Porque não dá pra ver A hora enquanto faz live Mas é isso Eu vou desligar aqui Quem não me segue Me segue Eu faço live todo dia Curti o vídeo que eu postei agora De noite E também me segue no Insta Porque lá dá pra eu conversar com vocês Pela DM, né, gente E é isso Um beijo pra vocês Boa noite E amanhã eu vou fazer uma live De arrume-se comigo, eu acho Então me segue aqui, tá bom? Beijo, gente